Queima esse beck na arca eu parei Atento a lombra mesmo que minha onda parei Autêntico mesmo é sentido que tem essa frase Mesmo que me prenda eu não posso perder a base Pega me perdão, sei que tu é minha fã Não gasta minha grana, um dia vai me matar, não dá Não para, é só continuar Como essa vibe lota eu não posso parar Minha vida não é sua, baby, assim não dá Problemas online me aciona até te descartar Para, baby, vem, joga a ponta e chamamos Uma vez só, ensino sempre que tá comigo O pé está, tá na bunda, desde o que eu não queira é Para, não já não para, baby, é só continuar Amo essa vibe lota eu não posso parar Minha vida não é sua, baby, assim não dá Problemas com o pó quem tem é o dono do bar Assim não dá, Fernanda Assim não dá, não Não, 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 não Volta da minha vida Assim não dá, Fernanda Assim não dá, não Assim não dá, não Não, 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 não Assim não dá, não, não, não Legenda por Sônia Ruberti